Aqui é o jornal, o jornal está registrando isso aí! Está tudo registrado! Aqui é o jornal, registra liberal! Registra liberal! O patente do meu voto! Registra liberal! O que é isso? O que ela fez? Baja Refensão, não aguasar. Baja Refensão, não aguasar. A gente se voa para a minha vida, não vai. A gente se voa para a minha vida, não vai. Isso é um abuso. É um abuso isso. É um abuso. É um abuso. É um abuso isso. Tem testemunha. Tem testemunha. Tem testemunha. Ele não fez nada. Tem testemunha. Se testemunha, abuso, abuso, é um abuso, é um abuso isso aí, é um abuso. Eles estão agredidos. Viu, vai de perto, viu, vai de pertinho, tá? Titadura, ditadura, ditadura, ditadura. Ditadura, ditadura, ditadura. Aqui, olha aí, né, cãe? É, é, é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai no prontinho e vai ser liberado, amigo. Não sei. Os jornalatos estão fazendo com o cara, velho. Quem está resistindo? Eu não gosto de quem está resistindo. Quem está resistindo? 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 Faltam suas armas aí, família, né? Não, a gente não foi tão bom. Ah, tá. Isso aí é o do quebra-quebra? Deixa eu começar, que mataram todos juntos aí. Eu acho que é muito difícil. É muito difícil.